E aí, tudo legal com você? Eu sou o Zago Tatu e eu estou aqui para te dar mais umas dicas nesse vídeo em relação a uma coisa muito importante. Uma dúvida importante para quem quer ser um tatuador, quem quer começar do zero, quem nunca mexeu com tatuagem, sempre pinta essa dúvida na cabeça da pessoa. Você precisa saber desenhar, saber criar desenhos para você ser um tatuador? Ou se você não souber criar, você consegue tatuar também? Eu vou tirar essa dúvida para você agora, legal? A maioria das pessoas pensa assim, para ser tatuador eu preciso saber desenhar legal, certo? Porque senão eu não vou conseguir fazer um trabalho de qualidade na pessoa que é o meu cliente que está pagando para eu fazer o desenho. Mas olha, eu posso assegurar para vocês que hoje em dia, com essa modernidade que a gente tem, você não tem necessidade de saber desenhar muito bem. Você pode começar copiando os desenhos, treinando os desenhos no papel, fazendo os seus testes ali no EVA, na pele de porco ou na pele artificial, do jeito que você achar melhor. Para você poder pegar firmeza, conhecer o traçado dos desenhos, conhecer o formato, os estilos. Isso é muito importante, você conhecer os estilos de tatuagem, a maneira que eles são sombreados. Então isso daí, aos poucos você vai se aprimorando. Eu vou te dar um exemplo. Para você ser cantor, você não precisa ter uma voz maravilhosa para você conseguir ser cantor. Você pode lançar uma música e de repente aquela música faz sucesso, mesmo sem você ter uma voz, sem você ter uma experiência com a sua garganta, com as suas cordas vocais. Então, em toda profissão é assim, quando a gente começa a trabalhar no ramo, às vezes a gente gosta muito do que a gente está querendo fazer, né? E a gente não tem aquela prática, a gente não tem o dom, né? Porque tem pessoas que já nasceram com dom. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que não tinham uma capacidade para fazer o que faziam na época e hoje em dia estão muito bem sucedidos. Alguns cantores, por exemplo, as pessoas não tinham voz para cantar. Um exemplo, a Madonna, ela está até hoje cantando, mas procura lá no final, no começo lá da década de 80, que foi quando ela lançou o primeiro LP dela, para vocês verem a voz que aquela mulher tinha, gente. Falou muito naquela época, conforme ela foi modernizando, foi fazendo novos trabalhos e tudo mais, ela começou a ganhar o dinheiro dela e agradou pelo estilo na época, certo? Então, é tipo assim, depois que ela começou a fazer as aulas de voz, de canto, ela começou a aprender, começou a aperfeiçoar na realidade. Mas no início não tinha voz, não tinha uma qualidade cintilaupe. E outras muitas cantoras e cantores da época, e outras profissões também. Tem pessoas que começaram a fazer os seus trabalhos só porque gostavam e sem ter aquela prática nenhuma, sem conhecer o que estavam fazendo. E hoje em dia são grandes artistas, grandes pessoas que se dedicaram, tiveram foco e conseguiram chegar lá. Então, voltando ao nosso assunto, que é a tatuagem. Eu, quando comecei a tatuar, mais de 30 anos atrás, a gente não tinha Windows, não tinha computador, tá? Era na mão mesmo o desenho, a gente chamava de arte finalista, o cara que trabalhava numa gráfica, na agência de publicidade. Então, eu passei por tudo isso e eu posso assegurar pra vocês. Hoje em dia vocês estão, ó, comendo uma mãozinha com açúcar, com leite condensado, tá? Porque vocês têm desenho, vocês têm tudo de graça, vocês têm referências, vocês têm vídeos tirando dúvidas, vocês têm grupos de tatuadores em Facebook, Instagram, tudo quanto é lugar, né? No WhatsApp, pra vocês poderem tirar dúvidas, as pessoas que estão trabalhando na área se propõem a ensinar, até gratuitamente, entende? Algumas dicas pra você poder melhorar a qualidade do seu trabalho. Então, na minha época, quando eu comecei a mexer com isso, não tinha. Isso sem falar no preconceito, que era gigantesco, né? Então, a minha história foi assim, eu comecei com 14 pra 15 anos de idade e eu tinha vontade de ser tatuador, porque os meus amigos eram mais velhos e, sabe aquela coisa de adolescência, né? A gente queria se mostrar, queria ser diferente. Então, algumas pessoas daquela época tinham tatuagem e achavam que era diferente, era bacana, só que tinha muita marginalidade envolvida com isso. Então, o pessoal falava, não, você tem uma tatuagem, você é maconheiro. Hoje em dia, não. Olha como mudou, bacana hoje em dia. Você tem uma tatuagem, você tem dinheiro pra pagar. A tatuagem é uma forma de status. Depois que artistas, cantores, jogadores começaram a se tatuar em grande escala, a tatuagem subiu muito, valorizou muito, a qualidade do nosso trabalho melhorou muito, a gente começou a ter muitos acessos a materiais que a gente jamais tinha antigamente, entende? Então, eu comecei do zero mesmo, com maquinha caseira, trabalhando do jeito que dava, tinha que soldar agulhas, só nos Estados Unidos que tinha material pra tatuagem. Tive que fazer curso de inglês pra poder speak in English, get well, pra poder conversar com os gringos, né? Porque senão, se você não soubesse falar inglês, você não tinha como negociar com os gringos, né? Então, hoje em dia tá muito bacana pra você começar a trabalhar. Você pode fazer um curso online, se você for de longe, eu tenho meu curso online, inclusive, se você se interessar, você pode entrar aí no link abaixo, né? E ver certinho como funciona, tem toda a explicação. Se você tiver dúvida, tem o meu WhatsApp. Eu sou o único tatuador do Brasil que te dá um suporte imediato ali, praticamente imediato. Mesmo você não sendo meu aluno, você não tiver comprado meu curso, você pode entrar no meu grupo de alunos e começar a trocar ideia com a galera, entendeu? Comigo também, eu vou poder te ajudar da melhor maneira possível. Se você não conseguir entender alguma coisa que você tá tentando fazer ali, que se você tiver começando do zero, não tem condições de pagar um curso ainda, se você tiver com dúvidas, você pode perguntar e eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Eu faço um videozinho, uma videoaula ali pra tirar suas dúvidas. Eu tô sempre interagindo com os alunos, com as pessoas ali, pra poder ajudar, porque a tatuagem é uma arte. E eu me sinto muito feliz porque saber que a tatuagem atingiu esse patamar que tá hoje em dia. porque na minha época as pessoas diziam quem tem tatuagem é maconheiro, é sem vergonha, você não é uma pessoa honesta porque você tem tatuagem. Eu escutei muito isso, gente. E eu lutei contra esse tipo de preconceito a minha carreira praticamente inteira, sabe? Lutando e dizendo que a tatuagem não muda caráter, a tatuagem não vai te deixar mais malandro ou mais bacaninha, só porque você tem um desenho na pele. Então veja só, a cabeça das pessoas mudaram, o pessoal evoluiu, a tatuagem evoluiu. Então eu penso assim, todo mundo que quer ser um artista hoje em dia, basta ter a força de vontade pra trabalhar em relação àquilo. Estudar, é lógico, porque você vai ter que aprender o que você quer fazer, né? Você vai ter que ter ajuda de quem já tá no ramo. Então se junta com a galera que tá já com o mesmo intuito que você, de ser profissional, entende? E uma coisa que é importante, faça como eu fiz. Não desista, não desista do seu sonho. Vai adiante porque tatuagem é uma profissão muito bacana. Você pode ganhar muito bem trabalhando com tatuagem, desde que você se dedique, que você aprenda a fazer as técnicas da tatuagem e consiga ter uma qualidade de trabalho muito boa. Hoje em dia eu posso te assegurar que em seis meses você consegue aprender talvez mais do que eu demorei 30 anos pra aprender. E tô aprendendo até hoje, tá? Todos os dias eu faço meus desenhos, eu faço as minhas técnicas, eu faço os meus treinos, eu faço criações de coisas novas, eu procuro me dedicar pra estar sempre evoluindo. E a gente percebe que a tatuagem, como a informática, como todas as outras coisas de tecnologia, elas são gradativas. A gente vai aprendendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E aí o que acontece? A hora que você pensa que você sabe, já tem técnica nova, já tem máquina nova, já tem material novo, e aí você vai ter que estar sempre se aperfeiçoando, se atualizando. Então é uma escadaria que não acaba nunca. Conforme você vai evoluindo, essa técnica vai evoluindo junto, e você tem que estar sempre bacana, entendeu? Quem diria, há 30 anos atrás, quando eu comecei a mexer com tatuagem, que eu estaria hoje ensinando, procurando dar umas dicas pras pessoas que querem aprender, que estão buscando ser profissionais nessa área. Quem diria? Porque eu procurava ajuda de outros tatuadores, e os tatuadores fechavam as portas da minha cara. E aí isso aí foi muito bacana, porque teve muita serventia pra mim. No meu ponto de vista de profissional, isso aí me ajudou muito, porque se você dá o peixe pra pessoa, a pessoa fica acomodada. Agora você tem que ensinar a pescar, ou então, fala assim pro cara, se vira, entende? Foi o que falaram pra mim, o pessoal falava, meu, você é um puta de um desenhista, vai atrás, cara, corre atrás, você tem que aprender sozinho, né? Onde que tem maquininha pra comprar? Não sei, cara, procura. E aí o que acontece? Eu comecei a pegar revistas importadas de tatuagem, comecei, falei assim, porra, o negócio é inglês, vou ter que aprender inglês pra poder buscar isso que eu preciso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter intercâmbios com tatuadores de fora, comecei a pegar um monte de dicas, comecei a comprar materiais pra revender na época, né? Já fui um dos maiores vendedores de material de tatuagem do Brasil, e fabricante também de maquininhas e fontes e outras coisas que você imaginar. Hoje em dia eu já não trabalho mais com isso, porque já não vale mais a pena, porque temos várias empresas que fabricam aqui no Brasil, tem a China também que domina, Então, em questão financeira, não compensa você querer bater de frente com pessoas que são grandes. Então, eu procuro trabalhar na minha arte de tatuagem de melhor maneira possível, e procuro dar os meus cursos presenciais de tatuagem, procuro também ensinar via online, pelos grupos que eu faço da internet, no YouTube, ou no Facebook, ou seja lá no Instagram, onde for, o WhatsApp, pra poder ajudar a galera. Mas olha só pra vocês verem, mantenha o foco, quem tá afim de aprender, não pode deixar essa vontade passar, porque é uma profissão que se você deixar passar, você vai se arrepender depois. Porque se naquela época eu falei que daí 20 anos, quem não tivesse tatuagem, é que seria vítima de preconceito, nós estamos nessa época. Hoje em dia, todo mundo que você vê na rua por aí tem tatuagem, se você vê uma pessoa branquinha sem tatuagem, você vai ver que essa pessoa já tá um pouco meio diferente da moda, fora do que é o tradicional, do que a gente tá acostumado, né? Imagina daqui 20 anos, como que vai tá bacana o negócio? A gente vai tá fazendo tatuagem com raio laser, ou então vai ter um computador, ou uma máquina impressora que vai tatuar direto. Apesar que eu sempre digo, os equipamentos e as máquinas não substituem o talento do ser humano, do artista. O artista sempre vai ser o que vai mandar na arte. Então olha só, voltando àquele nosso assunto inicial, se você sabe desenhar, porra, parabéns, cara! Você tá 80% na frente de qualquer outra pessoa que queira trabalhar com tatuagem e não sabe tatuar ainda. Mas se você não sabe desenhar, não tem problema, você pode começar copiando, porque você copiando, você vai tá treinando. E quando você treina, o seu cérebro memoriza cada imagem que você faz, e se você fizer algumas vezes essa mesma imagem, ou imagens semelhantes, o seu cérebro vai ter um aprendizado, e você vai conseguir depois reproduzir esses desenhos de cabeça. Você não vai precisar olhar mais pra você fazer, você vai conseguir ter o dom da criação. Então você se transforma num artista, num desenhista, legal? Então é isso aí que eu queria dizer pra vocês. Se dediquem. Se você não sabe desenhar, mas gosta de tatuagem, curte, quer entrar na profissão, pode entrar tranquilo. Se tiver afim de ter a minha ajuda, vai ser muito bem-vindo. Você pode deixar as suas perguntas aí embaixo. Se você quer que eu faça algum vídeo relacionado com algum tema que você precisa aprender, que você tem dúvida, deixa aí também, dá o seu like, se inscreve no meu canal pra me ajudar a continuar crescendo e ajudando vocês. E olha só, quem tiver afim de entrar no meu grupo de Whats, é gratuito, pode clicar também no link abaixo aí. Fica à vontade, vai ser muito bem-vindo. E é só entrar já fazendo parte da família do Zago Tatu, legal? Então o que vai acontecer? Você entra lá, se apresenta e já chega falando mesmo, ó galera, eu tô aprendendo, tô no início, tenho dificuldade, quem puder me ajudar, me ajuda. Ó Zago, tô aqui, me ajuda. Se quiser me chamar no privado também ali, pode entrar em contato sem problema nenhum, vai ser o maior prazer ajudar vocês, legal? Galera, foi bacana ter podido conversar com vocês e contado um pouquinho da minha história. Fico feliz de vocês estarem curtindo, legal? Então é isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo, vai ter muita novidade ainda, legal? Grande abraço, galera! E aí